Eita! Eita! Gente, o boi se soltou O corvo tá Tá correndo Corre! Corre, gente! Corre, gente! Ele tá com raiva Ele tá com raiva Cadê aqui? Ele tá de amarelo Calma, mãe Você tá querendo ir por cima de mim? Não Eu vou espantar ele E se espantar ele Ele sai correndo Não Não tá mais, mãe É uma vaca É uma vaca Corre, Giza! Lá vai! Corre, Giza Meu Deus Meu Deus Não tem outro boi Cadê? Aquele é bravo, né? Ele tá... Ele tá virando Tem que ficar atento Olha esses dois boi Gente, que perigo, gente Vocês estão indo pro lado errado O Giza O Giza caiu O Giza caiu Ele parou Esse boi não morre Esse boi Ele só disse a sua Ele tá rolando 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 Ele marca o território Tem que passar bem aqui no território dele Ele é ninjão Ele é ninjão Não corre, Adriano Ele tá corre pra nossa direção Eu vou passar por trás Eu vou passar por trás Ele tá caindo Ele tá caindo Ele ponta alô Se eu Ele está rolando Corre viel Nigelô Se você não me dachte a muscula Então não, tinha que morrer filmando porque é do jeito que ele chegou ele estava puxando ele estava puxando ele estava puxando vem, vem, deixa ele subir um pouquinho Gui caiu ai, mamãe, não me deixe aqui não, ficando ele ele querendo saltar minha mão meu Deus tem que confiar no tamanho como? fica ai, fica ai que ela vai tirar a foto bora agora segura olha Adriana olha Joaquim olha pra cá eee